E hoje também aconteceu o segundo depoimento, uma segunda testemunha, hoje a terceira testemunha na realidade, que foi a embaixadora Yovanovitch lá da Ucrânia, dos Estados Unidos da Ucrânia, que aliás, gente, entenda, ela não é embaixadora do Obama, de não sei o que, ela tem quase 30 anos de serviços prestados na política internacional para os Estados Unidos. E aí no fim das contas ela foi mandada embora pelo Trump, que queria colocar algumas pessoas lá, do seu interesse, para poder fazer as coisinhas que ele queria. E você sabe que a situação do impeachment do presidente Trump tem a ver com aquela ligação que ele fez para o presidente Zelensky, a gente tem até as imagens do que aconteceu hoje, tá aí ó, a embaixadora Yovanovitch, que acabou falando, inclusive, dessa situação toda, citou várias vezes o Rudy Giuliani, que é o advogado do presidente Donald Trump, né, e ela fez questão de dizer, eu não sei o motivo de eu ter sido demitido, de eu ser tirado do meu cargo. Ela disse isso várias vezes. Por várias vezes, inclusive, ela disse que acredita que essa situação dele com o presidente Zelensky é uma situação muito fora do comum, de segurar esse dinheiro para liberar as armas para a Ucrânia, né. Ela conta também sobre os telefonemas que ela recebeu dizendo que a vida dela corria perigo. Hoje o clima pegou, pegou pesado. Principalmente o Schiff e esse menino que está falando agora aí, que é o Nunes, que é o representante da... o David Nunes, né, é isso mesmo? Ele foi... ele é o representante republicano, né, várias vezes... ele e a Elizabeth também, que é a outra republicana, né, que estava lá. Eles tiveram um arranca-rabo forte lá, hoje, durante o dia. E não sei se você sabe, mas a audiência nos Estados Unidos desses eventos tem batido a casa dos 13 milhões de pessoas assistindo. E durante o evento, o Trump acabou... é... é... acabou tweetando e sabe fazendo o quê? Isso aí que você viu, intimidando a embaixadora. O tempo todo, em tempo real, no final da audiência, o Schiff disse isso também é obstrução de justiça. Então, inclusive, os analistas, tanto da Fox News, inclusive, quanto de outros, disseram que os democratas podem usar... os democratas não, o comitê pode usar mais essa situação como artigo pra validar o impeachment, dizendo que o Trump tem a sua... uma forma de obstruir a justiça. Agora, muita coisa se falou a respeito... Não, por que não estão trazendo o whistleblower, né, o cagueta, né, que foi que começou tudo isso, né, o acusador do Trump pra depor. Agora, por que o Trump não libera os caras que tem que depor, que estão falando, ah, não, mas essas testemunhas estão pegando os assuntos de segunda mão, terceira mão, de quarta mão. Mas quando vão intimar o Mick Mulvaney pra falar, o Mike Pompeo pra falar, o próprio Mike Pence pra falar, a Casa Branca vai lá e fala, não, você não vai. Gente, eu queria só que vocês entendessem comigo. Eu tenho o meu lado, mas eu tô aqui pra informar. Só pense uma coisa comigo, por favor. Não tem uma frase que a gente usa muito no Brasil, que fala assim, quem não deve, não teme. Libera os caras, tio. Deixa os caras irem lá fazer o depoimento deles. Libera suas taxas também. Qual o problema, velho? Desculpa aí. Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo aqui no YouTube. Aproveita e clica numa dessas nossas opções aqui pra você assistir mais coisas da US Brasil TV. Aproveita também pra baixar o nosso aplicativo, assinar o nosso canal e ativar o sininho das notificações pra quando a gente estiver ao vivo, você receber a notificação no seu celular. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.